Você acha que Goiânia não tem carnaval? Pera lá! Maristela Miller Tati Quebra Barraco Jiraya Uai Essas são algumas das atrações para o carnaval de Goiânia. O feriado na capital promete ser de muita agitação. É o que garante o secretário municipal de cultura, Zander Fábio. Vai ser bem bacana, pode separar seu espaço com todas as normas de segurança que a gente precisa ter, com o apoio do corpo de bombeiro, da Guarda Civil Metropolitana, com a Secretaria da Mulher, com todos os órgãos competentes reunidos para que a gente faça uma grande festa, uma festa da família realmente. O carnaval de Goiânia vai ter atrações por diferentes pontos da cidade, mas durante os cinco dias de festa, a Praça Cívica vai contar com um palco especial, onde passarão artistas goianos e nacionais. O lugar também vai ter o encontro de blocos e as tradicionais marchinhas. Se você é do time dos que gostam de festa, anota aí a programação. Na quinta-feira, dia 8, às 8 horas da noite, tem a escolha do Rei Momo e da Rainha do Carnaval no Teatro Goiânia. Na sexta-feira, a festa começa a uma hora da tarde, para a turma mais experiente. É o Carnagin 60+, na Praça do Trabalhador. A partir das 5 horas da tarde, tem o encontro de blocos e a apresentação da cantora Maristela Miller na Praça Cívica. No sábado, a festa continua às 2 horas da tarde, também na Praça Cívica, com marchinhas de carnaval, atividades circenses e vários DJs, entre eles, Jirai Auai. Também às 2 horas da tarde, no Cepal do Setor Sul, tem Bloco das Divas. Às 5 horas, na Praça Três Amores, no Residencial Itaipu, tem desfile de escola de samba. Mais tarde, tem mais desfile no Setor Pedro Ludovico. No domingo, o agito continua. Tati Quebra Barraco é a atração principal da Praça Cívica. À noite, tem desfile de escola de samba no Residencial Vale dos Sonhos e no Jardim Balneário Meia Ponte. Segunda-feira, às 4 horas da tarde, tem mais música com DJs e a escola de samba Lualá, balançando o público. À noite, tem mais desfile de escola de samba no Setor Pedro Ludovico. Na terça-feira, último dia de festa, à 1 hora da tarde, tem desfile de escola de samba no Jardim América e, às 2 horas, Carna Rock, na Praça Cívica. É importante dizer que todas as atrações que nós trouxemos, que são atrações já consideradas famosas, nós teremos a abertura com várias atrações locais. Obrigada. Obrigada. Obrigada.